Oi e ai pessoal firmeza, mais vamos jogar aqui do Doom e dessa vez no nível 4 do capítulo 4, basicamente. Essa incrível coincidência que eu acabei de fazer, eu começo bem ferrado aqui com dois Pink Demons na minha cola e dois... dois imps ali em cima. Deixa eu ver se eu consigo resolver esse problema. Tá aí, e nós temos o primeiro segredo, tá vendo como essas paredes estão bem diferentes? Olha lá o segredo, só tem dois segredos nessa tela aqui, quer ver? Um segredo e o outro se abaixar, claro, o que eu acho que não vai porque eu vou ter que voltar. É uma puta sacanagem o que aconteceu aqui, esse é o segredo. Aí é uma maravilha, agora sim. Toma! Então essa tela basicamente só tem aqueles dois segredos, não tem mais nenhum. Então é bem tranquilo, se você for considerar. Ok, eu vou entrar por aqui. E já vou encontrando dois Coca Demons! Sai, sai da minha frita! Tem o... Só matar esses dois aqui. Não, eu acho que eu vou aproveitar a invencibilidade. E vou já sair da tela. Bem rápido, quer ver? Maravilha! Uma armadilha de praxe de Doom, né? Como sempre. Pega uma chave e aparece uma armadilha. Maravilha! Aqui! A chave vermelha. É só abrir essa porta aqui. Depois eu resolvo com vocês. É só indo por aqui. Maravilha! Um pouco de Monster in Fire aconteceu por aqui. O que que é? É muito comum em... E em Doom também? E olha lá, uma armadilha. Olha só, matei aquele Coca Demon com... Apenas balas de Shotgun. E agora é só sair fora. Primeiro deixa eu ver um bagulho aqui que eu acabei esquecendo. Vou pegar um pouco de bala aqui. Sempre importante. E abrir mais uma porta. Maravilha! Aliás, aqui tem um pequeno segredo. Tá vendo? É uma invenzibilidade. Que é interessante você pegar nessa hora. E acho que eu já posso ir embora. Que lugar que dois Coca Demons tava. E vamos embora. Para a próxima tela que é... They Will Repent. E essa tela é bem complicada. A estratégia é basicamente você atirar nos barris. E faz um pequeno estrago nessa situação. O bom que só são soldados aqui, né? Olha lá. Mais barris por ali. Logo, logo eu vou pegar eles. Vem, 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 vem. Isso! Olha que maravilha! Bem na hora. Droga, eu podia ter acertado o barril ali. Mas que filha da égua! Deixa eu subir ali de novo. Pegar a chave vermelha e... Lá vamos nós! Alguém abriu a porta ali, filha da mãe. O soldado conseguiu abrir essa porcaria dessa porta. E logo tem outro segredo bem aqui, ó. É nessa parte aqui. Isso aí. Acho que tem dois segredos também nessa tela aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês o outro segredo. Olha lá! Esmagou o Pink Demon. Maravilha! Outro Calcadimo ali. Vamos ver se eu acabo com ele. Deixa eu só pegar o... Oh, caralho! Fiz besteira? Fiz besteira. Ok, essa é a primeira vez que vocês vão me ver morrendo em vídeo. Porque eu fiz uma tremenda de uma besteira ali. Comum, né? Pra quem gosta de fazer algumas peripécias ali. Eu acabei me ferrando. Mas tudo bem. Vamos recomeçar aqui com a... Shotgun. Sem recomeçar o vídeo, porque seria muito... Ruim recomeçar o vídeo, né? Vamos lá aqui. Só que agora eu vou um pouco mais rápido também. Não vou ficar enrolando muito, não. Oh, caraca! Sai da minha cola, filha da mãe! Droga, mano. Quase que eu morri ali, velho. Sacanagem, mano. Dessa vez eu não vou morrer. Espero que não, né? Ok, vamos pegar logo essa chave vermelha e sair fora. Aê! O segredo? Deixa eu pegar logo o Plasma Rife. O ruim é que esses Lost Souls aqui são muito filhas da mãe, mano. Eles são muito chatos, pô. São chatos pra caramba, mano. Aê! Essa sacanagem que eu fiz, eu não vou fazer mais. Porque isso foi uma tremenda putaria que eu fiz ali. Beleza. Só pegando algumas coisas aqui que vão facilitar um pouco a minha vida. Aê! Essa foi uma boa, hein? Bem, Imp. Aê! Aquela foi uma tremenda, uma sacanagem que eu fiz aqui. Caçamos! Ué! Eu preciso disso. Aê! Caraca, os caras não me acertaram. Os caras ficaram se... Você percebeu isso aí? Eles ficaram batalhando entre si e não... Não prestaram atenção em mim. Hã! Se preocuparam mais em atacar uns aos outros do que me atacar. Achei interessante. Realmente interessante. Aê! Opa! Opa! Não posso não, não posso não. Quase que eu acerto ele com a Rocket Launch. O que seria proibido. Praticamente. Estaria me sacrificando fazendo isso. Precisava de uma mochila urgentemente. A lá! Chave azul. Ok, nada aqui. Deixa eu ver onde é que ficava o outro segredo. Acho que era por aqui, ó. Você tinha que cair pra cá? Mas que sacanagem, mano. Ainda bem que eu peguei o... A proteção aqui pra esse mar aqui. Quase que eu morri. De novo, né? Acho que não era por aqui, não. Acho que era aqui embaixo, ó. Ou não era? Era algum lugar por aqui. Se não estiver, me esquece. Aqui mesmo. Beleza. Eu acho que era ali o segredo, né? Não tenho certeza. Caçamba. Droga, eu não tô com a minha invencibilidade. Agora eu tô. Vem aqui, seus palhaços. Vocês não queriam brincar comigo, não? Pronto. Caraca, essa foi foda. Eu tô indo embora. Que situação tá. Acho que não tinha mais nada por aqui. Mas eu sei que o segredo era bem aqui, meu. Ok. Poderia muito bem pular daqui, mano. Acho que é o que eu vou fazer. Vamos tentar. Maravilha! Então é isso aí, pessoal. Against the Wickel. É o próximo. E aguardo vocês no próximo vídeo. Deixa eu pegar essa vida aqui. Deixa eu salvar primeiro, né? Não vamos jogar aqui. Pra não perder depois. As armas, não é? Filha da mãe, mano. Pronto. Bom, então é isso aí, pessoal. Fogo pra vocês. E até a próxima. Deixa eu só... Ver o que eu consigo fazer aqui. Ah, é? Ah, é? Vocês querem brincar? Vamos brincar!